Ai, ai, eu tô tendo que vir a pé de novo Ai, não acredito que eu teve Eu vim ontem Ai, pra cá pro meu trabalho de novo Eu vim pelo sofacóptero do meu chefinho Só que, né Eu esqueci de ir embora com o sofacóptero Tive que ir de ônibus Porque acabou a gasolina do sofacóptero Ai, eu sou o cara mais desarado que tem Ai, mas tudo bem Já tô chegando, tem mais com quem eu reclamar E também meu chefinho Ele vai brigar comigo por causa que eu peguei O sofacóptero dele Afinal, né Meu chefinho foi meio que Embora, eu acho Ele vai voltar pra um tempo Pelo que ele disse Então, eu acho que eu posso gritar Zezinho Minha Oi, Zé Oi Tudo bem, Zé? Tudo, tudo E com você, meu filho É, eu tô bem, ué Cadê o seu sofacarro? Ah, levei pra casa Deixei ele lá por um tempo É, você Se levou? Ah, pensei que você ia vir todo dia com ele Ah, não, não, não Tava Tava incomodando um pouco aqui Porque Como eu Não posso estacionar lá É te colocar no lugar da pizzaria Só que ocupava espaço Aí eu decidi deixar em casa dessa vez Ah, entendi, Zé Mas, Zé Quais são as novidades hoje? Novidade, novidade Ah, é O Conoro passou por aqui O Conoro? É Querendo É o quê? Querendo 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 saber como é que tá as coisas aqui Se tá indo tudo bem E tá indo muito melhor do que antes Sério? Então tá melhorando? Ufa Tá melhorando muito Muito mesmo Aí ele disse que se continuar assim Ele não vai precisar vender uma das pizzarias, não Sério isso, Zé? Só tem um pequeno problema sobre isso Ah, um pequeno problema sobre o quê? É que tipo Se ele vendesse o parque lá Ou a pizzaria aqui A gente ia trabalhar com o novato É Isso é a pior das hipóteses Eu não queria isso Eu não quero nada que isso aconteça O novato Sério, eu queria conhecer Eu queria conhecer ele O Zé, não queira conhecer o novato, novato O quê? Ele é chato Ele não te obedece Que raiva Quando eu vejo esse novato Me pensa no meu chefinho Dando desconto no salário dele Aquele novato que você vergonha Ele vai se ver comigo Mas você tem certeza que ele não obedece a ninguém Ou ele não obedece a você? Ah, é Meio que ele não obedece a mim Talvez seja um negócio de relação Porque, né Vocês dois, querendo ou não, são vigias Aí se um ficar superando o outro Aí o outro pode ser demitido Ao invés de você tentar trabalhar juntos Para serem igualmente bons Vocês acabam ficando uma rivalidade É Uns bons bem pensados, Zé Eu tenho que achar uma forma do novato ser demitido É isso que eu tenho que fazer Não, não, não Não pode desejar amar para o outro Se não amar volta para você Ah, Zé, esses ditados velho de novo Isso aí não acontece não, Zé, relaxa Eu posso dar uma conta no novato, cadê? Novato, vem cá Não, não, não Não faz uma coisa dessa, não Que eu lembro que o primo de um tio de um amigo meu Ele foi jogar pedra na casa do vizinho Jogou mais para cima e acertou a janela dele Sério? Aham Ela é de um tio de um primo de um parente de um amigo meu Que fez isso Ah, entendi Então tá bom Eu não vou fazer nada com o novato não Por enquanto Ótimo, ótimo, menino Ah é, a Jenny disse que ela vai tentar Aparecer um dia desse para conversar com você Uh, sério, a Jenny? É, ela disse que vai tentar Porque ela ainda tá meio tímida Ah, tranquilo, relaxa, relaxa De boa Então, você... Ah, tem desenho novo, Zé? É claro que tem desenho novo Vem, vem, vem Uh, tem desenho novo Uh, desenho da Dixie A Dixie fez... Eu não entendi É que... Ah, é que sou eu e o... E o Red Bear É, isso aí Vem, são amigos? É, sim Ele é um animatronic Legal É Isso aí E agora o desenho da Raposa RW Que fez... Ai Ela fez eu Em uma versão Animatronic, Zé? É você? Eu mesmo, olha isso Hum, tem certeza que é você? É, você é o Vigia E eu sou o Vigia Então quer dizer que sou eu Olha isso Olha, duas coisas podem ser Primeiro, pode ser um novato Pro Zazu Aham Segundo, não pode ser você Porque é um animatronic que tá bonito É que... Você quer dizer que sou eu, Zé? Hein? Não, não, não Não é isso, não Eu tô dizendo pra você que... Ah, tudo bem, Zé Tudo bem Tudo bom, tudo bom É Não, não é isso, não É que eu tenho uns casos aí de cabelo grande Cabelo grande? Como assim? Você pensa que eu tava com o seu cabelo, menino Ah, pode deixar, tá bom Então eu tô indo lá pra minha sala, tá bom, Zé? Tudo bem, boa noite Tá, boa noite, hein? Toma cuidado, seu velho Tá bom É Ai, eu, hein? Eu não acredito nisso Ué, brincadeira, hein? O Zé me chamando de ferro Onde já se viu? Cadê o respeito de hoje em dia que não tem mais? Eu, hein? Não tem respeito algum Ai, que raiva Mas tudo bem Ah, estou aqui mais um dia No meu trabalho E eu vou ter que trabalhar Eu tenho que pesquisar Eu tenho que olhar alguns arquivos Sobre alguns animatronics Talvez meu chefe Ele tenha... Vizinha! 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 Ai, oi, fantasma! Se esconda, se esconda Se esconda o mais rápido possível Você precisa se esconder Me esconder... Me esconder do que, fantasma? Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo, vizinha Eu pensei a se esconder É, é o animatronic? É, é o animatronic Ai, o Speed Tramp de novo O Speed Tramp voltou Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ela está chegando Ela está chegando Ela está chegando Eu acho que ela vai chegar em qualquer momento Eu não acredito Sério? Quem? Vizinha, se esconda Vizinha, se esconda Valora! Então eu te encontrei Ela está aí, se esconda Mas não, mas peraí O que você está fazendo aqui, Valora? Eu quero saber Onde é que está O boneco meu Cadê o meu boneco? Sério? Isso que você veio até aqui Para me cobrar Um bonequinho de pizzaria? Sim Eu preciso desse boneco Eu necessito Eu necessito desse boneco Você está entendendo o animatronic? Eu não conheço É sério isso que você necessita Para que você necessita? Não precisa não Não precisa não Porque o meu ego Precisa inflar Não precisa não Você já tem as suas outras As suas outras balarinas Não, eu quero o meu boneco agora Vigia Eu não estou louca Eu quero ser reconhecido pelo mundo Eu quero ser reconhecido por todos Quem eu sou Ué, mas pelo bonequinho Que não vai ser, né? Ela tem razão Sabe por que? Você tem que pegar o exemplo de B, ó Eu mesmo não tenho bonequinho E mesmo assim Eu tenho uma pizzaria inteira Dedicada a mim Você não tem bonequinho, não? É mesmo, hein? E eu tenho sim É, ele tem bonequinho Mas só que ele Ele tem até o rosto daí Estampado na pizzaria É isso mesmo Vigia Eu estava olhando um negócio Lá na internet Que chama Discórdia Discórdia? É E aí Os caras estavam mandando foto Dos bonequinhos E tinha bonequinho desse cara aqui Bonequinho seu Bonequinho do chefinho E não tinha bonequinho meu É sério isso? Estavam mandando bonequinho meu Do chefinho Também do fantástico Peraí, estão assando meus bonecos Eu estava procurando esse tempão Depois eu quero ver o que é Ih, tem um ali, ó Ah, não, aqui já tinha Ah, ahn? É, aí você complicou, vizinha É Onde é que está meus bonecos? Porque os seus bonequinhos Aí você tem que falar com o meu chefinho, né? Essa não é a minha parte de trabalho Não é eu que vou falar com ele É você que vai falar com ele Não Não precisamos Fique tranquila Fique tranquila Não, não, não Ai, ai, ai Quem é que abre a porta? Abre a porta pra quê? Abre a porta Abre a porta Abre a porta pra quê? Eu vou abrir, vou abrir Outra porta Ai, 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 ai Voz tem a porta Ai, entra, entra Vem Voz tem a porta Abre a porta os dois aí ido O que tem que resolver com ela? Porque você já foi Da mesma pizzaria que ela Você tem que ter que resolver Você também já foi da mesma pizzaria que ela É, tudo bem, mas é que Ela tá muito brava É, com nós dois É, ela tá brava com nós dois E você tem que... Ela bateu em alguma coisa Ela tá batendo no vidro Oh, 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 você tem que ir lá Por causa que você é o animatronic, você tem que ir lá Ah, mas você é mais forte E você é o animatronic e o manto Ah não, se bem que o Red Bay agora é lá, né É, é Eu não sou fadão, você tem que ir lá Vai lá, você que Vem aqui gritando, revelando onde eu tô Senão eu nem estaria aqui Não sei não Se é que eu devo ir mesmo Isso, vai lá e me defende Seguinte, abre isso aqui, senão eu vou chamar minhas amigas Eu vou chamar Ah, vai ser uma amiga? Aproveita que vai ser uma alguém Ei, você é uma namorada do vizinho, assim que bebe O quê? Minha namorada Eu tenho saudade dela Ela não é minha namorada, fantame Olha, eu quero saber Eu tô cansado disso Ela não é minha namorada Opa, agora Seguinte Vem aqui E pega esse fantame E acaba com a raça dele, olha É, isso aí Acaba com a raça dele ali, olha É Muito obrigado É Mas, peraí O quê? Eu nem conheço você, né? É, não conhece eu não Você conhece sim? Ele é animatório Ele já ficou na mesma pizzaria que você Só deixa eu falar um negócio aqui Tem duas pessoas na sala Aham Eu entrei Você tá pensando O fantame e o vigia, não é? É De quem que eu quero mais a carne? O fantame Do vigia E aí, vigia Muito obrigado por abrir a porta Não, não, não Não, não, não Ah, socorro O fantame, você me paga Não vai ter boneco da Valora Não vai ter boneco da Valora Ah Ah